Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace fifa. Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 gulits, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacace, muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! WL, fizemos o Dembélé, entregamos de jogadores importantes, Wayne Rooney. Vamos, Cacace, Wayne Rooney. O Rooney foi embora, Monumento! E aí ficamos com o time no seguinte, na 4-4-2. No ataque vai continuar Nani e Ney, só que o Nani está com 10 de química ao invés de 8. O Gaúcho continua numa ponta, o Dembélé vai jogar na outra, mas a gente pode alternar o Dembélé e o Neymar no ataque também, não tem problema. Na volância ficaremos com o Goretzka e de Jong, e a linha de 4 ali entrou o Zambrota no lugar do Alba. E também saiu o Piquet e entrou o Tap Sombra. Bora aí, vamos! Chegamos! Fiz um bom girinho no trade aqui da Steam, viu, mano? De novo esse maluco! Esse Real Madruga a gente não pega esse cara toda hora, rapaziada! Não pega esse cara toda hora, esse Real Madruga aí, mano? Na próxima vez que tiver, eu falo pra você. O cara caçou nós, irmão, sim. Beleza, mano. O Cartinha é muito braba. Calma, calma, irmão. Ah, que isso, mano. Ih, jogo porco, irmão. Quem mete gol sou eu, viu, irmão? Me respeita! Ah, jogo, deixa eu jogar, mano. Caralho, velho. Pô, mano, uma virada simples o jogo não deixa eu virar, cara. Mano, que dificuldade que é jogar aqui, mano. Caralho, velho. Como é que, mano, eu vou jogar jogo bom, tá ligado? Jogos difíceis. Como que eu vou jogar jogos difíceis, mano, se eu não consigo, tá ligado? Errou de novo, mano. Caralho, mano. Além de criar mais... Além de criar mais, tá ligado? Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar. Então, vamos lá. Vamo rapaziada, vamo pra cima mano, vamo pra cima Ah, Goretzka Vamo, vamo Esse jogo é um lixo mano Tá, de buenas mano Meu Deus Que cola é esse irmão, não tem como não Esse time aqui tá toro, é o pior time que nós pegamos Fazer o comando aí, porque daí faz o comando assim, da academia castelo aí, ó Não, já fizeram aí, o Feagão já fez, ó O Feagão já fez, é que foi cobrado Tomação castelo Cadê time? Cadê vocês mano? Pelo amor de Deus, ajuda nós aí, mano Nossa senhora Entregada foi essa, moleque Esse é o pior jogo de conexão acho que até agora, hein A KKC continue assim que o L vem Elite 2 Você merece Continua jogando com o Garry com essa postura, que vai dar a certo Vamo Mano, esse Nani é um monstro, velho Nossa, você joga demais, mano Uma besta enjalada Uma besta enjalada, mano Nossa Calma rapaziada, vamo só esperar, mano Ah, mano Que sobrada, rapaziada Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus Mano, o cara errou tudo Deu dois passes de costa, irmão Vai se f*** no jogo Demora um ano pra tocar Cacete, meu Que p*** de jogo, cara Caramba, mano Custa fazer isso aí normal toda vez Vai tomando o p***, e aí Meu Deus Todo mundo tem time máximo O cara bugador profissional, velho Nossa, time tem 5 de skill todo mundo Ah, mano Esse balou, velho Meu Deus, mano Caralho, velho A gente é muito prejudicado Pela essa p*** dessa coisa, mano Calma, calma Ah, meu Deus do céu Que p*** foi essa, mano É muito triste esse jogo, mano Não ganhei ele bonito, mano Deixou que ia tocar no deongue Só respeitei o deongue Nossa senhora, cara Que isso, mano Nossa Vai se f*** Vai se f*** Vai se f*** Caralho Caralho, cara Nossa, olha o passe no deongue Meu Deus, cara Tanto sofrimento, mano Tanto sofrimento, mano Que isso, cara Vê que o passe no deongue É muito triste o deongue Não vai se enxergar no deongue É muito triste o deongue Não vai se enxergar no deongue E aí e aí Apenas o gol para os visitantes. Ah, velho do céu! Oh Jesus Cristo! Meu Deus! Oh Jesus Cristo! Vamos! Segura aí Walker, seu trouxa! Atenção para os visitantes. Número 7, Roman Kowalski. Caramba, o som tá um lixo hein rapaziada Agora voltou sem estourar hein Achei só Correu lá Tá lá parceira Não Vamo Schopenhauer É top A Aninha, a Clarinha, a Neném que é papá Ela te chamou ou o que ela falou? Olha papai, eu tô assistindo televisão com elas Ela falou Aninha e não sei o que lá Cara, foi até bom o espaço ali na ponta A Salita veio aqui mano Tava pensando em nada ali mano Família brasileira né rapaziada Não força, não tô forçando não mano É que o jogo tá bem difícil mesmo cara Nossa senhora, meu Jesus Cristo Nossa, olha isso aí mano Meu Deus cara Não mente cara, meu Deus cara Vamo lá mano Vamo cá 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 Rolaço, hein, velho Jogada trabalhada, mano Rapaziada do YouTube, fechamos 8-2 aí As 10 primeiras, tá muito ruim o game Se a gente conseguir fechar 12-3 Não é ruim, não, perto do que tá acontecendo Aqui hoje, velho, vamos ver se a gente consegue Que eu dei mais uma e vencer quatro, mano Vamos pra cima aí, tamo tentando, é nóis E fui Fala, galera, eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo Pra vocês, passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal, contamos com vocês